Vou fazer um arranjo com as flores que colhi aqui do meu jardim. Fiz moldas e hoje já estão bem grandes e floridas. É muito bom fazer arranjos com flores colhidas do próprio jardim. Sempre temos um arranjo diferente na mesa. Peguei um jarro simples que já tinha aqui que eu ganhei há muito tempo. E uso ele para colocar algumas flores e folhagens. Peguei um jarro simples. Peguei um jarro simples. Depois do arranjo pronto, ficou muito lindo. Agora vou preparar o nosso café da manhã. Peguei um bolo que meu esposo trouxe ontem à noite. Estava na geladeira e eu vou estar servindo para mim e para o meu filho. Meu esposo já tomou café cedinho, foi para o trabalho. E agora vou tomar meu café da manhã junto com meu filho. Para mim é muito gratificante e prazeroso fazer a mesa. deixar aconchegante e decorada de uma forma simples e linda para mim e minha família. É muito gostoso ter a mesa arrumada, uma mesa posta para as refeições. Eu pretendo fazer algumas peças de decoração aqui para minha casa. E estarei mostrando para vocês em breve. Não, 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 não. Música 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 Preparei esse café da manhã, embora seja simples, mas foi feito com muito amor e muita gratidão. Música Devemos agradecer a Deus por tudo, principalmente das coisas mais simples. Música 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 Aqui já comecei a fazer o almoço. Música 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 boa. É esta ação que a gente aproveita mais em casa. Seja bem-vindo, inverno. Que o friozinho brote no coração, a vontade de estar mais perto de quem amamos e que os momentos aconchegantes sejam mais constantes. Neste inverno, olhe profundamente para si mesmo e deixe morrer tudo o que não serve mais. Prepare-se para renascer. Obrigado.